QQ Show, arte e publicidade, caia na folia com sua saúde em dia, carnaval, saúde, SESC! Chegando agora aqui o Palhaço Barroada, Oh yes my god people! Chegando o Palhaço Barroada, Isso é um luxo, a gente tem que prevenir, E colocar, o preservativo ali, Porque na hora, de brincar de amor, Sem preservativo, a menina e o rapaz diz, sem ele eu não vou, Que recativo! Isso tá aqui! Diga pra roada! A droga-me-se tem que usar, Tem que usar, Oh yes my god! Nele não pode usar! Bebeu demais! Aí, o que é que acontece? Foi pro carnaval! O carnaval bêbado? Pegou o bolhante, esqueceu de passar a chave, E tchau! E tchau! Olha! Não pode ser assim! Não pode ser assim! Não pode ser assim! Não pode ser assim! Foi pro carnaval, bebeu, não dirije não! Não dirija não! Não, 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 não! Vou te dizer aqui! Vou te dizer aqui! A camisinha vem de usar! Vem de usar! Porque se esquecer sua vida, Nunca mais vai voltar! Vai ser assim! Vai ser assim! Vai ser assim! Você vai ter quem colocar! Vai viantar! E no lugar, na hora que for amar! Cheio de emoção, naquele tesão! Se você estiver embriagado, talvez, esqueça da camisa colocar! Ai, ai, ai! Vamos matar ela colocar! Espeta aqui! Se você errar, você pode se arrepender! Prevenção em primeiro lugar! Campanha, caia na folia com sua saúde em dia! Sesc! Olha, tem gente que usa camisinha! Olha ali onde é que usa camisinha! Mostra aí quem nunca vai usar camisinha! Vai lá atrás da parede! Vem ali quem usa camisinha a orelha! Olha aí! Camisinha, vem pra se usar! Vem ali a orelha! Já tá preparado! Já tá de sugestão! Já tá avisando! E pra vida ficar bacana! Olha aí! Aqui é melhor! Você protegida agora vai estar! Olha aí! Ela ganhou a camisinha! E ela vai usar! Com certeza! Vai ser um amor protegido pra cá! Ai, ai, ai! Vai ser de frio! Não! Não pode também me esquecer! Jamais! Nem se hidratar! A dor vem pouco e suco pra beber! Mas se for com refrigerante você não se hidrata não! Não, não, não! Tá cheio de gás! Vai estragar tudo! Não faça isso! Tá cheio de gás! Vai crescer seu puxão e a celulite bem mais! Tá cheio de gás! Só dá celulite pra menino e pro rapaz! Vai crescer seu puxão e pro rapaz! Oiê! Oiê! Oiêê! Oiêê! Carnavalia com sua saúde em dia! Carnaval, saúde e SESC! Chegou o Sesc a mais de mil A turma da saúde aqui não dorme no ponto Não, não, jamais dorme no ponto Para moderar e ninguém fica tonto Chegou!